Tá pegando fogo, bicho! Quer ficar ligadão nas notícias que nem o Mano Beicão? Acesse topbus.com, link na descrição. Que que pegou minha cor? Qual que é o carro recomendado? O carro recomendado não tem aqui, mas eu vou te ter 20, cara. Queria falar. É, não tem o meu carro aqui. Pegaram minha cor, véi. É, vamos te ter 20 porque não tem o meu também. Fica ligado que o rosa é o meu, né? Então eu tirei o outro. Ó, dá confirma e dá continuar, só por garantia. Isso, isso aí. Ai, meu Deus. Vou ter que pegar isso. Eu só quero, eu tô ficando fome. Eu apostei em mim, eu apostei em mim. Ô, Dan. Ô, Dan. Nossa senhora. Nossa, eu não escolhi o meu. Eu vou ganhar fácil. Olha, quem quer o Maranhãozinho? O Mafio pegou mesmo que o meu. Pegou o Zé Torre. Eu só escolho o Zé Torre. Ô, Dan. Eu devia ter escolhido o Zé Torre. Caraca, você tá com o carro preto igual o meu. Ai, socorro. Que isso? Eu vou fazer besteira. Ô. Nossa senhora. Parabéns, cara. Estão querendo eu me rodar aqui. Ô, shit. Que isso? Que agressividade. Vai sumir. Meu Deus. Sai daqui, óvio. Que? O cara mostrou. Ih, é agora, Rafa. Parabéns. Ai. Obrigado, quero. Não, não, não. Deixa eu passar também. O Mafio não conseguiu. Joga na pista. Nossa, eu caí. Meu Deus, velho. O Mafio não conseguiu. Exige o jogador na pista. Vou nem falar nada, velho. Vou nem falar nada. Os caras explodiram, mané. Já vazei isolado na prescrição. Queria desanimar vocês. Não, eu já tô muito longe. Começou Britney Spears aqui. Ai, bom. Não, eu tenho que pegar o loop de volta. Ah, não. Ainda bem. Ainda bem. Nossa, passei. Eu acho que essa corrida aqui vai ser pequena. Eu acho que seria... É, então. É isso mesmo. VG. A corrida é pequena, Galinha. Eu acho que não gostei desse tempo. Eu falei que você pôs sete voltas. Então, se fosse sete voltas, daria certo. Falei. Bora fazer o impossível. Caraca, tô com o olho ali, mané. Quem que fez o loop agora? Eu. Por quê? Eu tô fazendo o loop só agora, velho. Eu tô fazendo de novo aqui. Oh, né. Que isso, Betis? Eu não tô gostando. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Velozes e curiosos, tá ligado? Não deu certo, não. Eu não gostei dessa corrida. Eu não gostei, não? Eu gosto de deserto. Você não gosta de deserto? A corrida é pequena. É pequena, pô. É pititico. Nossa, eu rodei meu carro. Oh, vocês estão capotando ali. Queria falar nada, não? Acho que explodiram ali. Agora ativei o modo percepção estelar aqui. Ai, meu Deus. É, galera. Eu queria falar um negócio pra vocês, mas a corrida já acabou. Ai, errei de novo. O cara já acabou na corrida. A corrida já acabou. É o quê? Tudo bom? Meu Deus, velho. Então, eu queria voltar ali naquele ponto ali. Os caras não dão a cor de fazer o loop. Fala lá o que que tá fazendo. Máfio. O cara chapou o coco na parada. O cara tá também fazendo o loop, pelo menos. Oi, eu cheguei. Eu tô em segundo? Não, velho. Não, Max. Não, Max. Você não fez isso, cara. Eu vou te matar. Ei, meu amigo. Mas, mas, gente, me espera. Os caras vão atrás até agora pra não ensinar essa corrida. Os caras vão tomar e não ensinar essa corrida, moleque. Meu Deus, eu não... Passei. Nossa, velho. Eu ia atrás do 10, velho. Que absurdo, cara. Ah, não, velho. Os caras conseguiram tomar a NC, mané. Não gostei dessa corrida. Não gostou? Não gostei. Fiz ela bem fácil. Creel. Creel. Cadê o seu carro? Você deixou em casa? Olha lá, rapaz. Tão apostando muito dinheiro em mim. Eu tô gostando desse negócio. Tão ficando rico. Tô dentro. Só começando aqui, estou pronto, tá? Eu, assim, acho bom vocês apostarem em mim, porque... Tá difícil. Se eu perder o dinheiro, você paga. Irmão, eu tô confiante. Eu vou apostar em mim agora. Eu vou... Eu não sei. Tem meu carro aqui, Beco? Vou apostar em mim e no Beco. Não tem, mano. Vai ter que ser eu ter 20, velho. Eu aposto em ninguém. Ninguém merece. E nem eu, amiga. Eu apostei na última corrida, amiga. Eu já apostei na última corrida. Eu peguei meu dinheiro. Rapaz, você apostaram 3.100 mil. Tô rico pra caralho, mané. Você é louco, cachoeira. Eu peguei 100 reais. No céu. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Eu vou ver se você vai honrar. Caraca. Eu não gostei dessa corrida na cidade, não. Esse negócio da cidade não é legal. Ah, meu Deus. Falhou. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Irmão. Que não faz cura aqui. Foi uma fio. Que não quebra. Acelera, cara. Não freia esse carro não. Ah, meu Deus do céu. Ainda é ele que rodou. Ah, não. Cheguei o checkpoint. Ai, caraca. Vem, Cade. Vem cá, Cade. Deixa eu ficar atrás do... Nossa. Não, não é batendo, me relo. Eu freiei pra não te bater. Acabou que eu... Quero só o vácuo. Freiei demais. Me dá vácuo, Cade. Eu vou te dar uma cutucada. Cuida com o dele, Cade. Ai, caraca. Não freiei não, velho. Ok. Bate no pote. Sai daqui, velho. Eu bati, mano. Já era. Zedou. Passei direto no... O cara vindo na ignorância do senhor de mim, velho. Relaxa, o pior está por vir. Por enquanto é só cidade. Corrida. Ai, meu Deus. Eu perco você por isso. Eu perco, eu perco. Eu perco, eu perco. Eu perco, eu perco. Quero virar, cara. Aí, viu? Que isso? Que porra é isso? Olha lá. Só corri e depois te adirei. E aí, Vex? Não, não me errou. Nossa. Não me errou, cara. Que nego otário, mano. Caralho. O cara, o que ele fez com o meu carro, mano? Nossa, mano. Meu carro está... Ai, meu Deus. Eu me joguei do carro. Como assim? Eu não peguei checkpoint. Eu passei, não peguei checkpoint. Ninguém vai passar. Eu passei, não peguei checkpoint. Ih, está bom, Kate. Ai, mano. Está confundido a minha vista, velho. Estou em primeiro. Estou em primeiro. Então, alguém chega na tua de mili. Sai, sai. Sai. Sai, Vex. Meu Deus, Vex. Sai daqui. Vem cá, Vex. Sai daqui, cara. Rafa. Sai primeiro. Ele está fazendo pirracinho. Meu Deus do céu. O cara é muito piloto, velho. Gente, eu estou triste. O cara é muito piloto, velho. Você é louro. Parabéns, Maffi. Bateu sozinho, hein? Você colocou os postes aqui de propósito. A gente dama caiu do... Primeira volta. Vambora. Gente, eu vou urrar os três mil e cento que apostaram em mim. Eu vou ficar a minha hora nesse loop. Porra. Estou triste. Vamos, Karina. Você está no loop aí, não? Não, não, não. Não queria falar nada, não. Eu acho que o Maffi não pode jogar a coelha de loop. Eu não posso, não, velho. Eu não estou caindo. Que hora caindo? Ele está no loop ainda, mano. Caraca, eles estão no loop ainda, mano. Só nós conseguimos. Olha isso, velho. É, uma parte sim. Esse cara vai atrapalhar eu, cara. Eu deixo você me alcançar. Ai, eu não consigo, velho. Eu tinha conseguido. Eu consegui de primeira. Ai, tu tá ligado que aqui é o Grove Street? Ó, nós estamos na Grove Street aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, poste, maldito do caraca. Agora eu deixo você me alcançar. Poxa, gente, bora atrapalhar. Eu também bati nele. Ah, meu amigo. É agora, é agora. Nossa, querido. What the fuck? Que isso? Meu Deus. Ah, que hora me explodiu? Não, 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 não. Peraí, eu preciso. Aí, consegui. Caraca, aí, consegui. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, de primeira. Segura, segura. Peguei. Ah, mano, errei. Até com a música aqui, só para... Ai, não cai de... Ô, mano, que loucura é essa? Cara, que é daqui do meu lado? Eu quebrei, eu caí no prédio. Culpa da quem disso? Não, não fiz nada não. Não, errei também. Não, mas você fez eu ficar sem velocidade. É. O Deco vai me passar. Meu Deus. Sabia que ele ia me passar? Ah, mano. Eu até sou bom nas corridas de cidade. Meu controle puxou. Ah, mano, já era. Ah, pronto. Agora eu controlei o bicho. Ai, velho. Eu vou te mostrar meu vídeo. Agora eu controlei o bicho. Olha aqui, velho. Olha para onde eu estou indo. Agora eu controlei o bicho. Meu Deus do céu. Estou batendo igual um retardado. Ai, meu Deus. Culpa, moça. Eu derrubei a cerca da tua casa. Normal. Vai, vai. Aí, estou alcançando os caras, velho. Estou na segunda ou na terceira volta? É só duas, eu acho. Na terceira. Estou alcançando vocês. Ah, não. Vocês já estão voltando. Vocês já estão por lá na frente. Vou deixar o Dex com gostinho de que acho que vai ganhar. Cara, apostaram 3 mil em você, cara. Ah, velho. Se não fosse meu controle, eu estava na sua frente. Massa. Lep 3 de 3. Bom, a gente passou o primeiro looping. Agora vamos ver se é no segundo looping. Ai, que ruim. Eu acho que a gente não passa, não. Já passaram no segundo looping? Ui, ui, ui. Já passei da segunda, estou na terceira volta. Ai, 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 cara, me atrapalhando aqui. Não sou eu, não. Passa aí, cara, passa aí. Passa em cima de mim. Mas eu dei espaço para você, passa lá. Passa. Quase que eu consegui, velho. Ai, a cerca de mim. Gente, eu entrei no supermercado. Alguém foi errado, mano. Foi fazer umas compras também, cara. O Derek foi recarregar o combustível. Oh, alguém aí. Para o beco aí. Vou parar, vou parar. Perfeitamente perfeito. Só não posso cair em cima desse prédio de novo. Isso, garoto. O beco está em uma volta na sua frente. Ai, ai, ai. Não pegou, me dá, mãe. Ah, mãe, tô rápido. É a segunda volta, rapa? Marbito. Não. E aí, cara? Segunda segunda. Ah, mano, esses looping trola, velho. Quem é que tá aqui comigo, velho? Kiara. Quem? Já era batido forte. E aí, cara? Sentiu o gostinho da vitória? Não, passei uma vez para nunca mais, né? Então, cadê meus concorrentes? Gente, Kiara. Ai, agora eu tô olhando as placas aqui. Tá me dando um ciro contigo. Batido forte ainda no final. Ah, que droga, velho. Ah, mano, não vai tomar na suco de caju água mineral não, não é, não. Nunca tomei um NC. Vai, Mafio. Eu tô aqui ainda. Ah, vocês estão agora lá, não botando a tarpita? Não tem problema com o Mafio, mano. Ai. Olha o Mafio caindo aí, ó. Ah, lá. Por que eu vou vir lá atrás? Eu vejo muitos NCs. O que foi passou, demônio? Aí, Mafio. Eu vejo três NCs. A Kate subiu em cima do Lucas. Eu não vi em cima do Lucas. Agora eu consigo. Agora eu consigo. Você vai me cair. Não. Ai. Ai. Fudeu. Que amissão desse, cara? Nossa, velho. Sacanagem. Mas, Mafio, quem não tinha tomado NC? Eu não vou mostrar assim desse jeito. Eu não tenho essência aqui, não, velho. Oh, Dan. Meu. Continência pra vocês, cara. Ah, é continência. É continência, é continência, galera. Continência. Era pra ser aquela... Tá muito fácil, sabe? Mas eu não achei ela. Tá bem que eu postei no bacon. Tá bem que eu postei no bacon. Tá bem, né? Tá bem que eu postei no bacon. É muito dinheiro. Pode ser chefe. Beleza, galera. Esse foi o nosso vídeo. Eu esqueci de gravar lá no finalzinho da corrida, galera. Foi duas corridas fáceis. Talvez eu saia no canal do pessoal aí. Mas essa é a minha perspectiva. É a minha visão. A visão da vitória. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se não for inscrito, se inscreve, galerinha. Valeu. Falou. E é nóis. E é nóis.